Amados Mestres, em honra e alegrias divido o amor, e realizações com cada um de vocês Mestres, desta Terra Sagrada. Que a Páscoa de Luz, venha a acender em cada coração o fogo sagrado e as bênçãos, que são enviadas ao renascimento com o Cristo. Hoje o planeta Terra e todo o Universo se unifica em celebrar a volta do Cristo, o retorno triunfante da Luz que emana em cada um os aspectos crísticos do amor, perdão e milagres. Complementando com a Grande Cruz, a alquimia das transformações nos corpos e mentes, com o elemento fogo, ar, água e terra, onde agora se integra a compreensão e massa e a queda do véu. Todos terão olhos para ver, ouvidos para ouvir e a consciência do Pai Celeste atuando em cada consciência humana renovada. Grande momento de encontro com o Novo. Transcrevo uma oração, para ser meditada ao Pai Criador, no recebimento mais alto bem. Amado Pai Celeste, Criador Supremo. Aqui e agora eu sou em ti, o renascer do Cristo. Nesta Páscoa de Luz eu quero e permito ser esta frequência e vibração crística do infinito amor, do infinito conteúdo do Cristo que é você Pai Celeste em mim. Eu quero e permito, que o Cristo resplandeça em mim, agora, que volte e se integre em meu ser divinal. Está feito. Eu sou o renascido, a ressurreição, e a vida no Cristo.